Que distância tu é, pois o que não me importa Se o coração trair ou trair o meu eu sei Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim, eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito, se eu não engano ninguém A saudade eu virei refém Prometi tanta coisa, jurei não se procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo Atenção pra cabal, lembrando aquela pessoa Agora aqui também, ó, vem, vai Que distância te amarga A saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo Vamos beber E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo Vai cair Para avião Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Swamp Outro